Espinho é uma cidade situada no litoral norte de Portugal. O clima é ameno. Há grandes extensões de areia clarifina. É por isso uma praia muito procurada por veraneantes. Olha, vem aí um caranguejo. Oh, que giro. Nas rochas observam caranguejos, estrelas do mar, algas marinhas de várias cores ou outros seres muito estranhos. As crianças jogam a bola, fazem brincadeiras na areia ou apanham agradáveis banhos de sol. Passa a bola. Retira mais alto. Quando a bandeira está verde, as crianças, muito entusiasmadas, vão logo brincar para a água. Iupi! Que maravilha! Vamos a dar! Nos intervalos das brincadeiras, há que descansar e saborear um gelado. Boa tarde. Queria um gelado, por favor. Qual é o gelado? Pode ser um cronete de esclote. Obrigado. Por vezes surgem avinetas que enchem o som de mensagem. As crianças não resistem a uma bala de Berlim. Estão sempre à espera que passe o vendedor da bala de Berlim. Olha a bolinha, doces e fofas. Olha a bolinha, tão fresquinha. Quero uma, quanto custa? É um euro, tão uma bolinha fresquinha. E que te saiba bem, para me compras outra amanhãzinha. Quero uma. Obrigado. Olha a bolinha, doces e fofas, como as minhas, com creme e sem creme. Olha a bolinha, tão fresquinha.